Põe tudo ao vivo na minha Twitch e vejo os melhores momentos aqui no YouTube. Vamos nessa! A selva nunca dorme. Te peguei! Vou expulsar vocês dessa terra, ossos de bronze! Tropas liberadas. Eu não questiono as minhas duas formas. Isso mesmo! Corra! Minha presa! Apareça! Te peguei! Veja! Achei você! Já foi estranho andar sobre dois pés. O... Achei você! Achei você! Achei você! Achei você! Achei você! Achei você! É... Achei você! Cara, pica Vlad, pra... Vou chorar tanto assim... Eu não serei sempre a filhote da arma. Mano, que bagulho merda, mano. Os caras estão bem amassados com a Wave voltando, mano. Mano, que bagulho merda. Mano, que bagulho merda. Mano, que bagulho merda. Deixa eu pegar nenhuma dano da baronga. Aprendido? Vou usar o Leões. Vamos pôr legal? No mato. Vai pegar uma dana. Te posso pegar uma dana. Vai pegar uma dana. Vai pegar uma dana. Tape. Não tem... Atape. É uma dana. Não tem... Não é? É que acima que ela e a gente vai pegar aqui no Keith. A gente... Não tem tempo. A gente vai andar muito na frente aqui. A gente vai andar muito na frente. Cara, esse cara pode mesmo fazer isso aí? Cara, como que pode? A gente tem um Nautilu, o cara não tem HP nunca. A gente tem um Zed, o cara não quer sair do mid. Não existe outra forma que não fazer folclio, cara. Meu Klad, flashou. Gastou flash numa lane que ele tá reclamando desde o level 1. Flashou pra tentar matar o cara morto. O cara guardando a minha galinha, velho. O que que é isso? É desse aqui, esse lado foi no super. O que é isso? O que é isso? Olha agora. Aí você vai lá. Eu faço também. Você está aí não. Tá ok Tá bom A caçada recomeça Vou resistir Por minha presa Se correr Apareça Não pegou Não pegou Inscreva-se Tomou Bebe que desculpe Pernouca Vai komtando Filho da cura. É caramba. Não sei se era pra eu estar fazendo esse livrinho aqui, velho. Não sei se era pra eu estar fazendo esse livrinho aqui. O que? Ah, nem fudendo, cara. Nem fudendo. Nossa, o pai tá caçador aqui com essa nida ali, tá? Isso é sido. Não sei se era. Não sei se é que eu não sei. Não sei se é que eu não sou. Ai, cara. Ai, cara. Foi bom, pegamos o Drake e macetamos. O problema é que eu não tinha ainda comprado meus itens. É porque eu quero fazer o Abaddon direto. Gostar um pouco o Troll, mas é o que eu vou fazer. Esse livrinho foi um erro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Bom, o Zerdão tá bacana. O que eu vou fazer? 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 É só isso aqui agora. Mas aí eu vou atrasar muito o meu Abaddon, velho. E aí eu vou fazer. O que eu vou fazer? Vamos fazer a bola. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se matou, maluco. Que porra é essa, maluco? Que porra é essa? 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 Maricera. Tenta.. Fica para mim. E aí 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 O que é isso? 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 Não sei porque as pessoas estão fazendo liandre pra lidar todo o jogo, esses caras são trolls. Em alguns pouquíssimos cenários, talvez seja bom. O que é isso? Baniljir aí, seus ocares. Tá doido? Foi bom jogar essa lindalizinha aqui. Tá doido, cara. Que saudade desse veneu aqui. Mas particularmente gostei de jogar com Nautilus, mano. Boa vontade pra caramba. O cara tentou muito. Oitocentos pontinhos. É, é gratificante. Saber que todo o trabalho valeu a pena. O que é isso? E... É, ô meu caro Cauê. Mestre da Django, meu parça. Não é à toa. Alguma coisa vai ter. Danozinho bem equilibrado no game. Senão seria mestre do Udir, né? Não é isso? Não, é mestre da Django, meu caro. Tchau. 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 Tchau.